Cadê o C, seu... Cagado! Olha aí, mano! Olha esses caras, véi! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais gameplay comentado. E, manos, estamos de novo aqui com classe inscrita. O comentário mais curtido do último vídeo foi o do meu mano... Mongoloide joga de Bren com mira quatro vezes de resistência. Então, eu fiz uma classe aí, coloquei a Bren quatro vezes. Coloquei mais coisas porque você não especificou o resto da classe. Então, eu botei aí o que eu quisesse mesmo. Estamos com faquinha de arremesso, um revólver de secundária e é basicamente isso aí, mano. Bren quatro vezes. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa classe. Mano, lembrando, pra quem não conhece a série, você tem que comentar aí embaixo a classe que você quer que eu use. E a classe mais curtida, o comentário mais curtido, vai ser o que eu vou estar usando no próximo vídeo. Então, é isso aí. Já comenta aí pra mim e vambora, mano. Comecei como aqui já, morrendo várias vezes. Cara, essa arma, ela não é boa, mas ela não é ruim, sabe? Ela é uma coisa estranha. E eu tô morrendo pra caralho, viado. Porra, olha o nível dos caras, mano. Caralho, vamos pegar o revólverzinho aqui. Meteu o louco de revólver. Mano, eu tô muito perdido, cara, nesse mapa. Tá cheio de maluca aqui. Só que embaixo, né? Ai, ai, ai. Cusão, cusão, cusão. Vem. Só vem, só vem, filhão. Ixi, tá cheio de cara aqui, ó. Cadê? Cadê os vagabundos? Mano, esse cara tá embaixo. Mano do céu. Vem, filhão. Vamos rushar aqui, vamos rushar aqui. Ai, ai, ai. Eu tô fodido. Não, 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 não. Meu Deus, mano. Eu sou muito ruim com essa classe. Nossa Senhora. Essa arma, eu não consigo gostar dela. Eu acho ela muito merda, mano. Por mais que eu veja... Eu veja pessoas jogando bem com ela. Eu não consigo, cara. Ela é muito lerda. Cadê o resto dos caras? Olha isso. Meu Deus. Gastei metade das balas. Não matei ninguém ainda. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Não! Porra, mano. Mano, eu tô negativo nessa porra. Mano, eu tô negativo nessa porra. O bicho tá cagando umas balas em mim, mano. Beleza, tá certo. Vamos subir aqui agora. Meteu o louco nesses trouxas. Ai, não me mata! Não! Mano, eu tô negativo nessa porra. Vocês querem me ver dando rage aqui, né, mano? Caralho, que arma bosta. Eu retiro o que eu disse. Ela não é boa, não. De forma alguma. Ela é muito ruim, mano. Nossa, essa arma é muito ruim, cara. Não, não tem condição. Aê, aê, aê. Ó o cara! Mano! Odiotas! Para! Porra! Caiu. Tá certo. Você tinha caído a partida inteira. Era só o cara, coitado. Meu Deus, mano. Tô fudido, tô fudido. Pelo amor de Deus. Nossa, que arma merda. Eu não consigo jogar de LMG, véi. Eu me sinto uma pedra. Essa porra não corre, mano. Olha. Ai, meu Deus. Eu tô negativo. Mas vamos. Vamos. Vamos que vamos. Cadê essa porra? Jonatas! Aparece, Jonatas. Meu Deus, mano. Só tem cara camperando. Só tem cara camperando nessa bosta, véi. Olha isso. Os caras só ficam escondidos ali, mano. Pelo amor de Deus. Essa porra. Essa arma treme mais que... Pra dor, essa merda, véi. Olha isso, cara. Como é que... Mano, como é que se mata um cara de longe com essa porra? Ó, vamos tentar. Vamos tentar matar um cara de longe. Vem, trouxão. Ai, 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 ai. Sai daqui! Sai daqui! Ah! Bosta. Acabou. Mano! Que arma merda. Essa arma é uma merda. Pelo amor de Deus. Não põe essa arma pra mim de novo. Mano, olha o meu time, véi. Ó o que esse jogo faz comigo. Será que eu vou perder? Será? Será que eu vou perder? Porra, vocês... O jogo já me trola. Vocês ainda me mandam jogar de Bren, véi. Meu Deus do céu. É, ó. Nossa senhora. Tem um cara jogando de Bren, véi. Camperano. Que nem um desgramado, mano. Porra. Beleza. Deixa os caras. Deixa os caras. Vocês só querem me ver. dando rage aqui, que eu sei. Cara, eu tô 0 barra 3, mano. 0 barra 3, mano. Comecei como? Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Beleza. Tá certo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não, não, não. Vai, teammate. Caralho. Porra, teammate. Você é burro mesmo, hein? Meio Deus. Eu vou ter que... Vou ter que rushar no... Mano, que vídeo bosta, cara. Olha que... Olha que que vocês me... Nossa, mano. Olha que que vocês me fazem jogar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Olha o meu time, mano. Tem nego 0 barra 4, velho. Caralho. Vou tomar um sacode aqui nesse... Nessa partida. Não tem nem como. Mano, olha isso. Como... É sério? É sério que os caras estão jogando desse jeito? Mano, como que joga esse jogo, velho? Como? Ai! Como? Alguém me explica, cara. Meu Deus, mano. Vamos... Vamos esconder aí. O que que essa bagaça vem... Em quem? Em quem que vai? Em quem será? Porra, mano. Olha as armas que vocês... Nossa, mano. Se alguém aí souber como que joga bem de brain... Me avisa. Porque eu não... Não tá dando certo, não. Eu vou ficar quieto aqui, velho. Ah, vagabundo. Ah, vagabundo. Porra, eu quero ficar pelo menos positivo, mano. Se eu ficar positivo, tá bom. Nossa, vai ter uma galera aqui. Eu não vou dar cara ali. Não sou besta. Ultimate, segura os caras aí. Vem, esse paint aqui no meio da tela... Você não enxerga porra nenhuma, mano. Esse negócio fica tampando a visão toda hora. Já tá 50 pros caras. Ah, meu Deus do céu. Cadê o C, seu... Cagado! Olha aí, mano. Olha esses caras, velho. Agora eu vou tomar spawn trap. Puta que pariu. Tô 9 barra 12. Meu Deus do céu. Nossa. Mano, não... Nossa, mano. Essa arma tá na minha lista. Das piores armas do jogo, velho. Como que tem gente que joga com isso, velho? Na moral... Eu tô com o Rapti Fire, mano. Eu tô com o Rapti Fire, mano. Lágue-se, camper. Seu merda. Ai, vai cair em mim. Ai, vai cair em mim. Ah! Que ódio dessa porra. Para! Tá certo. Tá certinho. Não, partida perfeita isso aqui. Eu não tô com raiva, não. Imagina. Tem um puto jogando de brain com a 12 de secundária. Que porra é essa, mano? Mas que porra é essa, mano? Quem que faz isso, mano? Olha lá ele lá. Oi! Mano! Calma, Corvo. É só um jogo. É só um joguinho maravilhoso. Um jogo bom. Ah! Toma! Seu mer... Pelo amor de Deus. Não me manda jogar de brain de novo. Eu vou ignorar comentários de brain, mano. Olha que negócio merda, mano. Se você gostou desse rage, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Comenta a classe pra mim e é nóis. Valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí